50 Languages 66 Possessive Pronouns 1 Pronomes Possessivos 1 I, My Eu, Meu, Minha I can't find my key Eu não encontro a minha chave I can't find my ticket Eu não encontro a minha passagem You, Your Você, Seu, Sua Have you found your key? Você encontrou a sua chave? Have you found your ticket? Você encontrou a sua passagem? He, His Ele, Dele Do you know where his key is? Você sabe onde está a chave dele? Do you know where his ticket is? Você sabe onde está a passagem dele? She, Her Ela, Dela Her money is gone O dinheiro dela desapareceu And her credit card is also gone E o cartão de crédito dela também desapareceu We, Our Nos, Nosso, Nossa Our grandfather is ill O nosso avô está doente Our grandmother is healthy A nossa avó está de saúde You, Your Vós Vosso Vossa Children, Where is your father? Meninos Onde está o vosso pai? Children Where is your mother? Meninos Onde está a vossa mãe? Go to www.50languages.com For the latest version And the books D D D D D D D Obrigado.